Música 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 Satisfação Chegamos novamente pra mandar uma improvisada Pouco a pouco eu vou deixando minha levada Pois quando eu tô rimando, minha parte vem do nada Porque eu tô bico e o quebre, o menino e canto a quebrada Porra, droga no pente, a nossa suta nem me siga que tá na minha frente Eu já não ligo para nada, eu não ligo também quem é meu oponente E pouco a pouco eu tô cheio de bala aqui no pente E que se for dos coisa que só vem pra deter a gente Pula a pouco, foi mano, foi louco, foi caixando sua vez Camarada, eu faço essa porra de corte de ano E eu também, e é por isso que eu jogo na cara que você não é único Veja bem, porque além de freestyle eu sou músico Enquanto você fala que o menino que canta a quebrada Isso aqui é batalha, são 30 segundos Em 30 segundos em canto é uma quebrada, a cidade e o mundo E assim que acontece, mata nessa calma Porque você sabe que eu toco na alma Como minha quebrada necessitava da calma pra poder se livrar dos traumas E assim que vai acontecendo, mano, e hoje nesse flow você vai pegar aula Primeira aula é aprender que nunca é capaz de tirar esse monstro da jaula E eu saí, e é por isso que agora mesmo com essa calma eu causo alvoroso Improviso, sempre preciso, é o meu canino voando em pescoço E assim que vai acontecendo, porque sem maldade, meu mano, eu sou ignorante Ela é a última rima, do mesmo jeito que a tua última chance Pal! Com vontade, mano Te YouTube, olha, dois, um 3, 2, 1 3 votos para grafite Grafite levando o primeiroほど, mas nada se for perdido Quem terminou começa E tudo que vai Vula! E eu era apaixonado pelo irmão do Drake Joss, isso é bacanada ontem, bacanada nortes! E o que eu vou, 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 vou! Aham, encantando a quebrada, passando a visão, flow é legal, ou seja, a gente também precisa da informação Porque você sabe que a molecada também tá precisando logo o futuro, então é por isso que a gente volta nas raízes, que é sempre um estudo Enquanto eu tô matando esses MCs, corte vidro no flow tipo Samurai Malcom X Acho que não vai entender porque os versos são letais, além de muito afiada é muito forte os ideais E eu sei que você sabe que eu rimbo pra essa plateia, o problema do sistema quebrada cheio de ideias E só não basta ideia, não basta improvisação, além de ideia e atitude tem que ter disposição Tem que ter disposição, isso eu tenho de montão, por isso que eu tô rimando e fazendo improvisação Como eu disse meu parceiro eu faço rap improvisado, pra quebrar o sistema é um favelado estudado Por isso que eu tô tachando, pois é a favelinha, vivo professor e foda-se a pipoquinha É só tua mensagem, o reto é de verdade, vai tá rimando longe a cara da comunidade Você tem eu falhando que você é samurai, vou te assistir negão lá no filme do Cobra Kai Só que parceiro, o filme do Cobra Kai pode vir de seguiçal, aqui eu vou de meu baitai Vai! Ai 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 O povo perde, mas tem ter superficial o homem Jurador,owing. 3, 2, 1 Tercero loud.. na casa da Cana da NG Mamo tio, Vai nego tá mal Vai, vai, vai La people! Ai A baseada da frente tá animada pra fome Já tem que seguir os caras parça Vamos lá, vai, vai! Joga esse beat no meu peito! Que é isso, mano? Aí levanta a mão vocês dois aí em cima, vocês mesmo... Aqui só tem quem é quem não tem criado o meu olho de gato só brilhando pé! Bate gato, gato! Bate gato, gato! Aqui só tem quem é quem não tem criado o meu olho de gato só brilhando pé! Bate gato, gato, gato! Vem, vem, vem! Um! 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 O que é ele? Só que você é um idiota, fala de cobra cai, só que eu não falo língua das cobras, ou seja, já começo com o patamar, eu não falo língua das cobras, eu não sou salazar. Eu também, eu não sou isso, eu faço improvisação, não falo língua das cobras, eu falo a língua do povão, sabe que é diferente, eu faço improvisação, cê sabe que foi a cobra que trouxe a maldade pro mundão. Só que eu sou um pouco mais rude, não foi a cobra, foi uma falha de atitude, tá vendo? Porque sem maldade ganhar é fácil, não foi influenciada a cobra, foi o homem com a mente frágil. Sabe por que é uma parada que sua rima é exibida, um fruto proibido na cidade proibida, só que é diferente, eu me tornei sujeito homem, e a fruta proibida nunca vai tá no meu fone. Não vai tá na fome, não vai tá no fone, muito menos ela vai tá no meu fone, só que você não entende a contradição, fruto proibido pro sistema e a gente tem informação. A gente tem a informação, tá ligada, é improvisada, pois eu me sinto sim de assalto a mão letrada, só que é diferente, eu faço improvisação, o assalto é assim, vai perder, eu passo a boizão. Improvisado, quebrada, rouba quebrada, cês sabem quem tá que errado, então, sem maldade, eu posso afirmar, leva tudo o cu que eu tenho, mas relaxa que eu vou buscar. Pode buscar, pode ir pra dar improvisada, cê vai fazer o que, vai querer dar madeirada? Pode ir pra parceiro ouça o que eu vou falar, cê não tá no sintonia assistindo seu irmão pra dar. E aí, jurados? Jurados, três, dois, um, três votos para grafite, grafite passando de fase, muito barulho pro Ricardo e rapaziada. Tem sido um round pesado, e aí, Alain.